Bom, a questão, Fabiano, é o seguinte, primeiro precisa conceituar o que é o agronegócio. Então, a gente vem trabalhando aqui no Marquesalc com um conceito que é um grupo de extensão, em marketing e gestão aqui da Exalc, e que une um pouco esses conceitos que são do marketing tradicional às especificidades do agronegócio, que é bem o que a TV está fazendo, até parabenizo pela iniciativa. Então, a ideia é você trabalhar basicamente dois elos, que é o consumidor rural, então entender o produtor como alguém que consome, que é alguém que tem as suas necessidades, e que aí a indústria de insumos vai e tenta ofertar produtos, serviços para atender essas necessidades. Então, esse é um elo que a gente tem trabalhado bastante, então ele é específico, porque embora seja um trabalho business to business, o produtor rural, por suas vezes em geral, é um indivíduo, então ele pode ser segmentado por estilo de vida, ele tem suas preferências específicas, tem aquela questão da relação familiar, então tem essas especificidades que a gente vem trabalhando, estudando e que fazem um marketing ser diferente. Além disso, o produtor tem mudado o seu perfil, hoje ele é mais novo, mais informado, tem acesso a informações pela internet, então as indústrias precisam de informações para entender e se adaptar a essas novas demandas, esse novo perfil. Então, esse é um lado. O outro lado, a jusante da cadeia, é o consumidor final, aquele que vai comprar os produtos do agronegócio, que representam aí uma parcela significativa do PIB, não só alimentos, mas também vestuário, e até o combustível, a hora que ele vai abastecer. Então, essa especificidade de estar longe, a produção longe do consumo, faz com que haja necessidade de informar ao consumidor os valores. Então, o que a gente tem trabalhado? Com pesquisas que tentam identificar atributos, então a gente vai na lógica de que um consumidor não consome café, por exemplo, ele consome atributos do café. E alguns desses atributos advêm de partes e de elos a montante da cadeia. Ou seja, se a produção é sustentável, se o produtor respeita as leis trabalhistas, se ele usa uma determinada variedade, no caso aí do café, mas a gente pode extrapolar isso para a questão da produção animal, produção de cana, enfim. Então, a ideia é essa, é tentar trabalhar e trazer para o consumidor final esses valores que estão dentro da agricultura. Então, a gente vê hoje, por exemplo, indústria, o varejo que está próximo ao consumidor buscar na agricultura especificidades que vão adicionar valor. Por exemplo, origem, questão da sustentabilidade, então a gente vê hoje comum o varejo explorando aspectos que são oriundos da própria agricultura. Então, isso é um começo. A gente tem inúmeros outros atributos que o consumidor desconhece e que podem gerar valor dentro da cadeia como um todo. Não só estou falando da produção rural, mas também na indústria. Por exemplo, o modo que você vai torrar o café, a medida que você vai trabalhar a questão das técnicas no sistema de produção de alimentos, enfim. Tem inúmeras características que podem trabalhar. Até do ponto de vista genético, hoje. A gente tem um caminho aí muito grande para ser explorado. Um outro ponto que a gente tem trabalhado, que é específico do agronegócio, é a questão do commodity advertising, que a gente chama. Então, são campanhas, esforços, por exemplo, para você estimular o consumo de um determinado produto. Então, a gente tem campanhas conhecidas internacionalmente, gotmilk, se do lábio ficar branco, então você pega personalidades. No Brasil, a gente tem uma ação muito interessante, citando alguns casos, da Citrus BR, fazendo uma campanha internacional em Londres, divulgando o suco de laranja. Então, dentro de um posicionamento mais moderno, com uso de mídias sociais, com filmes, com blog, e com apoio da Apex. Então, isso no cenário internacional. No cenário nacional, a gente tem aí uma campanha, no sentido do sou agro, mudando um pouco a imagem, no sentido de mostrar para o consumidor final que aquilo que está distante, ele é urbano, aquilo que está distante, na verdade, que é a agricultura, não está tão distante assim, está próxima, e isso faz com que o consumidor valorize. A gente tem outras iniciativas, do estímulo a eventos como o carnaval, identificando aí uma escola de samba, patrocinando, e aí tendo o benefício da divulgação do valor que é gerado dentro do agronegócio. Até desmistificando um pouco essa questão do agro, porque o agro ficou distante, e o consumidor sente essa necessidade de estar próximo. O grande desafio é fazer com que as pessoas se unam nesse processo. Então, há uma necessidade de uma convergência. No caso, eu citei a Citrus BR, uma associação. Tem a Associação Brasileira de Marketing Rural que faz um trabalho muito interessante, que nós somos parceiros. A gente tem ações de várias entidades nessa campanha do sou agro. A questão é que são campanhas em que o coletivo precisa estar próximo, o coletivo precisa ser estimulado, porque o benefício também é coletivo. Quando você faz uma campanha de uma marca específica, de um produto, o benefício está claro, tanto de quem investe, tanto de quem recebe. Agora, quando você fala de aumentar o consumo do café, do leite, da laranja, da carne, há uma necessidade realmente de organização do setor. O setor precisa estar preparado com organizações fortes. A gente tem exemplos internacionais, como o café da Colômbia, por exemplo, que, inclusive, usam a questão da origem, que é um trabalho muito importante, do ponto de vista do consumidor entender esse diferencial, porque a origem vem do agronegócio, de uma determinada região, e essa região tem atributos que diferem em termos de qualidade do produto. Então, nesse sentido, você consegue captar valor. Então, são essas as especificidades que eu acho que são importantes. Existem outras, mas eu acho que essa questão de dividir, então, entre produtor rural, consumidor rural, e aí olhar lá o consumidor final, e olhar nesse meio de toda a cadeia o que você pode gerar de valor, é um desafio para o marketing no agronegócio. E a gente, com o grupo Marquesal, a gente tem trazido aqui para a Exalc, que é uma escola referência em agronegócio, algo nesse sentido, essa expectativa, esses casos, que podem estimular, talvez, outras empresas a se engajarem também nesse processo. Eu vejo que a gente já é internacionalmente competente, tem vantagens competitivas, quando a gente fala em produção agrícola, e eu pergunto se não podemos ser em marketing, no agronegócio também. Nós temos tudo para ter essa competência também. Então, nós temos que ousar. As campanhas e as ações de marketing ainda são tímidas, são muito padronizadas, falta muito do lúdico, que a gente vê em campanhas que você, para o agro, em outros países, por exemplo. Então, a gente tem muito o que caminhar, mas eu acho que o momento é bom, o momento de transição, e que a gente sempre falava que o agronegócio é algo do futuro, o agronegócio é presente, e que marketing no agronegócio é algo do futuro, e eu vejo que não é bem assim. A gente já vê muita coisa acontecendo. Pegando o caro, Eduardo, nessa resposta, eu queria te perguntar, então, te pedir para fazer uma avaliação comparativa do investimento do agronegócio brasileiro no marketing em relação ao que acontece em outras regiões do mundo, em outros países que também, claro, em outros países que também são fortes no agronegócio. É, assim, a gente não tem números específicos, pelo menos é um assunto até que poderia ser explorado. A gente tem, eu acho que o mais importante do que números financeiros, é a gente aprender com ações. Então, acho que a gente tem que abrir e ter mais relações com o exterior também e começar a olhar casos de sucesso e trazer esses casos de sucesso para a discussão aqui no Brasil, porque eu acho que o setor, ele tem recursos para poder investir nisso e quando ele percebe que vai ter um ganho em relação a isso, ou até ele ver que existiu um ganho e essa ação foi bem sucedida em alguma outra parte do mundo, eu acho que não é difícil você trazer essa iniciativa aqui para o Brasil também. A gente precisa discutir bastante essas questões e, na verdade, essa questão da comunicação, ela não é totalmente específica para o agronegócio. Você tem hoje campanhas que o conceito da campanha foi um sucesso em determinado setor e ela é levada para um outro setor. Então, não é só olhar o que está sendo feito e até porque eu comentei que a gente pode ser pioneiro nessa ação de marketing, não é só copiar o que está sendo feito no agro ou no exterior, mas sim o que está sendo feito em todos os setores, como cocriação, que é essa questão da participação hoje do cliente. Então, por que não envolver o agricultor numa ação de marketing junto para você desenvolver uma marca, um posicionamento do produto? Por que não envolver um consumidor também da mesma forma no desenvolvimento do produto, no marketing ajusante da cadeia? Então, acho que são iniciativas que são muito grandes e é difícil você mensurar hoje o valor de uma campanha, porque hoje as mídias são muito mais dispersas, os efeitos dessas mídias também são muito mais dispersos. Então, eu acho que, além de a gente comparar valores, a gente tem que comparar estratégias e pensar em longo prazo, pensar o que a gente pode construir, por exemplo, isso em algumas discussões que a gente tem nos cursos, que a gente tem de MBA aqui na Exalc, nas aulas e com os executivos, dizendo que, poxa, mas eu posso mesmo mudar a imagem de um determinado produto? Será que? Então, é um pensamento ainda passivo em algumas vezes. Então, a gente precisa mudar esse pensamento para algo ativo. Não, eu posso mudar e, primeiro, para onde eu quero ir? que posicionamento e achar que o consumidor ele é único. E o consumidor não é único. A gente tem segmentos do consumidor. Então, a gente não pode, talvez, mudar em um primeiro momento a imagem, o posicionamento de um produto num ano, e para todos, mas a gente pode começar com alguns segmentos e fazer um trabalho de longo prazo. Isso a gente não tem. Não é só do ponto de vista da produção, se a gente não tem isso nesse lado da produção, a gente muito menos tem do lado do marketing. Essa questão do marketing na formação profissional do agrônomo, do profissional do agrônomo, como é que tu avalia o que poderia ser desenvolvido? Porque a gente tem, por exemplo, o trabalho no Marquesal. Mas o trabalho no Marquesal é um trabalho para além da sala de aula. Então, aquele estudante que se interessa vai atrás e participa dessa oportunidade. Mas não seria importante a gente incluir na própria formação de profissional uma visão dessa área? Sem dúvida. Existem algumas disciplinas aqui na Exalc, até com a mudança e com o crescimento da Exalc para novos cursos como é o de administração. A gente teve professor novo contratado para essa área também. Então, são mais disciplinas, são mais ofertas e oportunidades para quem está na área agrícola técnica e para a área de marketing no agronegócio. E da mesma forma, eu vejo como muita oportunidade para quem está na administração, está na economia, também ir para o marketing no agronegócio. Acho que tem tudo a se somar aí. São competências que se complementam e eu acredito que é uma formação muito interessante a ser buscada. Dentro dessa linha, a gente tem um trabalho agora de pesquisa a gente vem sentindo no nosso evento anual que a gente está na sétima edição e a gente tem buscado trazer temas que são relevantes. A gente tem trabalho de sustentabilidade, internacionalização, sempre com foco de marketing no agronegócio e alimentos, para atrair também as pessoas entenderem que alimentos faz parte. Então, a gente está discutindo e está fazendo uma pesquisa a respeito do perfil do profissional de marketing e no agronegócio. A gente percebeu que existe uma carência de indicadores para a gente entender exatamente qual é a formação desse profissional e até quais são as competências que as empresas estão buscando. Como que é um perfil de profissional que vai lidar com um setor que a gente já falou que tem várias especificidades e tem novos desafios. Então, tem que ser uma pessoa que vai estar olhando e tem esse ar da inovação porque tem que buscar aspectos diferenciais e que hoje não são usados no agronegócio e trazer para o agronegócio. Precisa ser uma pessoa que entende da questão das mídias sociais, que saiba lidar com esse novo perfil mais exigente em termos de sustentabilidade, de questões de segurança em alimentos e outras. Tem que ser uma pessoa que entende das características técnicas do agro também porque tem muitas especificidades que podem ser exploradas do ponto de vista de marketing e outras não. A legislação é muito rígida nessa questão. A questão da indústria de alimentos tem muita falha de mercado que a gente fala. É um conceito mais econômico, técnico, mas que quer dizer que o consumidor, por exemplo, não tem acesso a todas as informações quando ele consome o produto. Ele não sabe se é realmente orgânico, se ele é realmente produzido de maneira sustentável. Então, tem todo um sistema complexo que advém disso. E o profissional do marketing e do agronegócio tem que saber as suas limitações e até onde ele pode diferenciar o seu produto. Eu dizer que um palmito é 100% macio, eu não posso dizer que só é o meu. como que eu vou lidar com esses aspectos de diferenciação nas especificidades do agronegócio. Se eu estou dizendo que é o mais sustentável, como que eu vou provar? Até porque a legislação hoje na área de comunicação exige que qualquer tipo de comunicação tenha um respaldo técnico que seja provado essa diferenciação. Então, são competências que são indicadores aí do tipo de profissional que a gente vai ter que formar e a Exalc como uma escola na área de agronegócios tem um papel também de liderança na formação desse profissional para que o Brasil consiga ganhar competitividade e o que a gente falou de ser referência também no marketing no agronegócio. Eu acho que aí futuramente a gente vai ter belas surpresas de ex-alunos formados e que vão estar fazendo mudança no marketing do agronegócio no Brasil. Para te encerrar, eu queria falar especificamente do Marquesal. O que é o Marquesal? Qual foi o objetivo da criação do grupo? Em que áreas ele atua? O Marquesal que é um grupo de pesquisa e extensão formado por alunos de graduação dos diversos cursos aqui da Exalc e alguns outros alunos de outras escolas e até alguns alunos formados que de alguma maneira participam das atividades do Marquesal. E o objetivo foi difundir e gerar conhecimento relacionado ao marketing no agronegócio. Então, a gente percebeu essa demanda inicialmente internamente pelos alunos e é posteriormente quando a gente foi socializando as atividades do Marquesal que a gente percebeu uma sinergia muito positiva de fora. Então, hoje a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio a própria TV USP tem colaborado bastante na divulgação das nossas atividades a gente tem publicações que a gente desenvolve que a gente chama de Boletim Marquesal que então a gente aborda um pouco o marketing das commodities então a gente lançou somente o marketing da laranja o marketing do café o marketing agora a gente está trabalhando da carne já falamos do etanol e assim a gente pretende criar e gerar conhecimento e a gente também busca através dos nossos eventos são diversos eventos que a gente faz trazer profissionais para a academia para discutir a gente não pode gerar conhecimento em marketing se a gente estiver fora da realidade do que está acontecendo no mercado e a universidade tem esse papel realmente de aglutinar conhecimento de trazer as pessoas e a gente tem tido receptividade de todos os setores possíveis da indústria só de marketing das agências de propaganda enfim que tem trabalhado com essa questão do marketing no agronegócio e a gente tem até alguns alunos que já estão envolvidos então nessas organizações e a gente imagina que vai poder crescer e fazer muito mais no sentido de gerar e criar conhecimento no marketing no agronegócio não quer parar por aí a gente imagina que com o crescimento até da pós-graduação aqui na Exalc nessa área a gente possa trabalhar e oferecer outros produtos serviços nesse sentido tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti